E aí, o meu dia todo, você não fez nada? Hein? Não tem isso aqui, eu tava esperando o senhor chegar, se você querer, não esqueça de devolver a bolsinha. Ah, é por gente, também tem isso. Eu sempre, quando eu saio assim pra deixar ele em algum lugar, eu trago algum kit de sobrevivência. Nem tanto. Gente, eu me refiro a material de pintura, como um lápis, né, Matheus? Papel. Hoje eu não trouxe papel que ele disse que tinha aqui, mas trouxe lápis, o 6B, que ele gosta tanto. Aquele kitzinho básico, né, Matheus? Mas só que esse kitzinho foi na mochila que eu levei quando eu saí com a minha sobrinha. Ele tava esperando pra isso, tá certo, Matheus? Assim que eu cheguei, ele pegou o kitzinho dele de lápis, 6B, né, Matheus? Tem que ser com esse 6B. E aqui está o rapaz fazendo mais um carro. Ok, Matheus? E aí? Olha, olha só como é que é. É uma Smart TV, que ele vê no YouTube, né? Ele não gosta de ficar vendo TV, sinal de TV. É assim, né? É só TV por assinatura ou então vendo pela internet, né? TV, internet. Dentro da TV. Então é isso aí. Vamos lá, Matheus? Eu deixo o botão no meu quarto, aquela lá que tem hoje, putada na sala, que é melhor. Não, mas por enquanto vai ficar com aquela do seu quarto mesmo. Dá um dia, só um dia quem sabe. Um dia quem sabe, né? Vamos lá. Vamos gostar do que tem e ser feliz com o que a gente tem, tá bom? Eu só tenho. Tendo uma rede pra balançar e desenhar. Viu? Viu? Eu até escrevi isso há pouco tempo aqui, acredita? Uma rede, né? Você não falou só, não falou de uma coisa que eu acrescentei aqui. Também, um computador também. Só pode ter um 3D Max, um Lumion de render. O 3D Max já é de Web Design. Web Design. Tá, meu pai. Vai lá. O público é caro. O público é caro. Eu ia até encerrar, mas... Só não... Vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? Eu gosto aqui também, eu pego aqui um... O cara, o carro determinado, eu não sei errar mais, mentira. Vai, rapaz, é muita exigência, não? Aí, gente, como é que eu faço? É só se errar depois no YouTube.